Querida mulher que vence, eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito da graça e do amor de Deus aqui em Ezequiel capítulo 16. Quando Deus traz repreensões como as que estão registradas em Ezequiel nos livros de Isaías, Jeremias e dos profetas, é porque Ele deseja que o nosso coração produza fruto de arrependimento porque uma vez que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, a gente volta a viver e como a gente está estudando a mulher do fluxo de sangue, essa palavra falou muito no meu coração E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e dize, assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus Teu pai era Amorreu e tua mãe Eteia, dois povos que faziam muitas coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não te foi cortado o umbigo nem foste lavada com água para tua purificação nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas Você vê que ele começa a comparar o nascimento de uma cidade com o nascimento de um bebê E por conta da situação que Jerusalém se encontrava, ninguém se agradava mais de Jerusalém No nascimento não foi limpo, quando um bebê nasce, se é lavado de toda a imundícia do parto se é lavado do sangue, se é lavado envolta em faixas para não ficar com frio Só que nada disso foi feito em Jerusalém, ninguém mais queria saber daquela cidade Versículo 5 diz Não se compadeceu de ti, olho algum, para te fazer alguma dessas coisas Compadecido de ti, antes, né? Perdão, compadecido de ti Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste No dia que Jerusalém nasceu, se tornou uma cidade não desejada Que a ponto de terem nojo dela, como uma criança abandonada no campo Toda em volta ainda no seu cordão umbilical, no sangue do parto Assim estava Jerusalém E muitas vezes nós nos encontramos assim A população de uma cidade, a população de um país Uma mulher, eu não sei, um homem, não sei quem é que está assistindo esse vídeo Mas talvez você diga, ah, eu estou assim Eu não tenho sido uma pessoa prazerosa As pessoas têm me evitado Eu tenho sido uma pessoa que, em tantos pecados, eu tenho me envolvido Que agora eu não tenho mais o respeito da minha família Eu não tenho mais o respeito dos meus filhos Eu não tenho mais o respeito dos meus amigos, dos meus vizinhos Meus colegas de trabalho Eu estou como uma pessoa abandonada Mas ele diz aqui no versículo 6 E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue E disse, ainda que estás no teu sangue, vive Sim, eu disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive Senhor Deus nunca deseja a morte Nunca deseja a condenação Nunca deseja que as pessoas morram nos seus pecados Por isso ele enviou Jesus Cristo pra morrer na cruz do Calvário E nos resgatar de volta pros braços do Pai Pros braços dele E seja qual for a sua situação Se você tem sentido também dessa maneira Condenado pelos seus pecados Pelos seus erros Por tudo que você tem feito Talvez malandragens Falcatruas Corrupções Eu não sei, não conheço a sua vida Mas Deus conhece E eu quero desejar essa palavra Pro seu coração Que ela entre E não apenas entre Mas faça uma mudança completa na sua vida Ainda que você esteja envolvido No seu sangue No sangue dos seus pecados No sangue de imundícia No sangue que te separa de Deus Ele diz, vive Que haja hoje Sobre a sua vida Uma sentença de vida Não se mate Não desista da vida Não desista De mudanças Porque só o Senhor Pode mudar o seu coração Então humilhe-se diante dele Peça a ele Uma profunda restauração Uma profunda mudança Se de repente você fala Não, mas eu Graças a Deus Tenho vivido na presença de Deus Então seja uma intercessora E comece a aclamar a Deus Pela sua cidade Porque muitas pessoas Têm vivido esse drama Muitas pessoas Têm desistido da vida Nos dias atuais Porque não têm esperança Em mais nada Mas eles precisam conhecer Essa mensagem Então em existência Em oração Em evangelismo também Diga isso para as pessoas Vive O Senhor diz Vive Ainda que você esteja Envolta em pecados Como? Através de se arrepender E aceitar Cristo Como Senhor e Salvador Aí sim O sangue de Jesus Que nos lava E nos purifica dos pecados Ele virá Nos lavará E nos transformará Nos inocentará Nos justificará No mundo espiritual Se de fato Nós fizermos Esse pedido de coração Se nos arrependermos Do nosso pecado Aceitarmos Ele Como nosso Salvador E aí sim Haverá vida E vida com abundância Então Viva em Cristo Jesus E seja uma mulher que vence Música 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 Tchau, tchau.